Fala galera ligado com o Xbox clássico no grau, galera beleza, trazendo aqui um vídeo pra vocês explicando um pouco né, sobre esses problemas da placa 1.6 Eu separei aqui então uma pasta e ela contém 5 imagens ilustrativas né, da versão 1.6 Se tem uma placa 1.6 que ela não liga, o primeiro passo é saber se esse carinha aqui tá funcionando, que é a ponte né Geralmente quando ela queima, ela começa por esses carinha aqui que eu tô passando mal de um filme, que é esse varistor azul De varistor azul pode acontecer também do exclusivo e está com problema, lembrando que em algumas fontes diferentes, que não vem ao caso né, pra explicar muito o vídeo O exclusivo é diferente né, tem uns modelos de exclusivo bem diferentes desse aqui que eu tô passando mal de um filme E aí checando a fonte, é sempre bom você ter uma fonte boa funcionando, pra fazer um teste, porque é um pouco complicado fazer teste nas fontes de Xbox clássico Então você já pode começar pelos varistor, pelo, é, o fusivo, testando o fusivo na escala de continuidade né, no diodo É, esses capacitores são um pouco difíceis de dar problema né, e geralmente esses varistor aqui, é, e o fusivo tá Eu ainda não peguei algo parecido que tenha, é, esse PIC aqui, ou outro micro componente, é, ou CI, aqui nessa fonte que tenha dado problema, a não ser que varistor, o fusivo E esses capacitores pequenos aqui, que geralmente eles estufam também né, são capacitores antigos, então tem um certo tempo de vida, beleza Testou a fonte? Não é a fonte? Beleza, vamos pro segundo passo O segundo passo são esses capacitores eletrolíticos aqui ó, que eles costumam estufar Onde eles ficam localizados? Vou mostrar pra vocês aqui Essa é uma placa 1.6 né, todo mundo conhece uma placa 1.6 ou 3, ela não tem expansão pra memória Aonde que eu estiver passando o molde vocês estão vendo que ela não tem expansão pra memória, que são essas memórias que eu tenho aqui, FND E ele tem esse capacitor, coloque amarelo aqui, localizado perto do soquete DE, que é esse soquete preto aqui A placa 1.6 é totalmente diferente das outras, tá O modelo de BIOS dela é totalmente diferente, é um CI um pouco mais complicado de ser removido, certo E aqui estão os capacitores que eu mostrei São esses capacitores aqui, perto do soquete atentinho da fonte Que atrapalham o videogame ligar, caso ele esteja estufado Lembrando que na versão 1.6 não pode nunca remover esse capacitor clock Caso ele esteja estufado e estragado, e a placa não liga, ele também é um problema Porque se você remover ele, a placa não vai ligar Então lembrando que se ele estourar, a placa não vai ligar também Então aí você tem que arrumar um capacitor clock com essa mesma capacitação que eu acho que é de 2.5V Pra poder colocar no lugar pra placa não ligar Então esse é o único capacitor clock da versão de Xbox Plus que não pode ser removido Entendeu Essa é a única placa mãe que tem um capacitor clock Não pode ser removido, a não ser que ele esteja estragado mesmo Porque a placa não liga com eles Já nas versões 1.0 até 1.5V Eles ficam localizados aqui perto do soquete do controle E quando eles estufam você tem que remover porque eles tem um líquido corrosivo Que pode corroer esse líquido componente, capacitor cerâmico, transistor, banco de bobina Que fica perto da memória RAM né Então aí pode Esse é o problema da placa mãe Mas se você abrir lá o console V que também não é a fonte Que também não é os capacitor que estão estufados Aí você já passa pra esse carinha aqui ó Que são esses transistores Que fica perto do capacitor clock Lembra do capacitor clock? Esse capacitor aqui ó E fica bem aqui ó No soquete DE Tá vendo onde eu estou passando o mouse Esse capacitor aqui ó E na frente dele tem dois transistores Um tem a tensão de 4.3V e um tem a tensão de 3.3V Se algum deles estiver abaixo dessas tensões O problema são eles Aí tem que ser trocado Mas aí geralmente eles estragam Ou estragam os dois juntos Ou um está com a tensão baixa O outro está normal Então eles sempre estão invertendo aí Aí você tem que procurar na placa No sucato que você tiver aí Com a tensão correta para colocar no lugar Geralmente se você colocar um transistores Desse com a tensão um pouco alta Ele... O botão eject ele tem um... O LED verde né Que é o comum que a gente vê E aí ele liga meio que amarelado Porque a tensão está acima do transistor certo? Então você tem que efetuar a troca Esses transistores ficam aqui Como eu mostrei para vocês aqui ó Ele fica bem próximo desse CI da BIOS Deixa eu aproximar aqui ó Vocês conseguem verificar aqui ó São esses dois pequenininhos aqui ó Eles são invertidos Cabeça para baixo, cabeça para cima E aí eles são próximos do CI de BIOS Que é um pouco diferente das outras placas né E aí tu vai lá com o multímetro Na escala de tensão Vai ver se cada um deles estão com a tensão correta Um de 3.3 e um de 4.6 Se um tiver menos abaixo dessas tensões Aí pode trocar que está com problema E também tem que reparar muito bem tá Porque o multímetro Você tem que colocar ele para poder encaixar bem Então você tem a ponta ali de prova positiva Aterrando claro a ponta de prova preta Você aterra ela E vai com a ponta positiva Nessas pontinhas aqui ó Nessas perninhas que são solitárias Porque tem duas perninhas aqui de apoio E tem uma que é a positiva se não me engano né E aí Com a ponta positiva do multímetro Você coloca aqui Você vai ver que eles são a tensão E é como eu falei Se a tensão estiver abaixo De 4.3 ou de 3.3 Em um desses outros riscos Aí você tem que trocar eles Ou geralmente O de 3.3 está abaixo Ou geralmente O de 4.3 está abaixo Você tem que trocar um dos dois Às vezes você troca os dois certo? E aí já resolve o problema Pra quem não conhece a placa 1.6 Ela está aqui ó Tem algumas nomenclaturas aqui ó Então vocês podem ver que são As duas portas de Uma porta de controle E aqui tem a porta do Fire On Aqui tem outra porta de controle Sockete DE Capacitante Clock CI de BIOS Memória RAM Sockete AV CI de VIG Aqui dá também pra você que você liga na placa 1.6 Aqui tem o sockete do Fuller Né? O RJ45 Internet O Sockete do cabo de DVD Drive de DVD Né? Aqui é a CPU Que tem o maior dissipador Aqui é a CPU E a GPU tem o menor dissipador Na maioria das vezes até mais de 5 É... Aqui são os slots Né? Não tem expansão pra memória RAM E aqui tá o sockete do Fuller Que atestido Beleza? Então só esses aí espaços que você deve entender Pra começar a checar aí uma placa 1.6 que não tá ligando E começar a fazer o reparo Aí já começa pela fonte Depois da fonte você vai pro Capacitor eletrolípico, né? São esses carinhos aqui Lembrando que tem que colocar o capacitor com a função correta E depois você vai vir no transistor Esses transistos aqui Que geralmente são mais Eles que dão problema, cara Minha placa 1.6 que ficarem aqui, ó São danado Aí tem que trocar mesmo É... Se você souber usar o motinho que é melhor ainda Se não souber pede alguém que acesse o seu eletrônico aí pra te ajudar Aí você vai saber se o problema realmente é o meu transistor Beleza? Vídeo rápido aí Só pra ajudar a galera que tá com dúvida aí na versão 1.6 Já que ela tem 3 possibilidades de recuperação quando ela não tá ligando E a gente fica por aqui, valeu? Deixa o seu like no vídeo se eu sou Compartilha aí E tamo junto Fui!